Nesse vídeo eu quero mostrar aqui uma ação, uma cena muito importante, muito comovente dessa criança ali, tá vendo? Deixa eu pegar o vídeo do princípio pra você entender, tá vendo? O casal tá na mesa, numa lanchonete, com a criança também, da mesma idade, faixa etária. Na mesma faixa etária, interessantíssimo isso aí. E o cara ignorou, não quis dar ideia à criança, nem reparou que a criança tava pedindo alguma coisa, tentando vender a balinha dela. Ele simplesmente ignorou a criança. Aí ele dá uma volta, o pai despercebe, né? O pai passa a desperceber, mas a mãe dá uma olhinha, tá vendo? Olha a ação da menina que tá com o casal, da criancinha também que tá com o casal. Pede que a criança que tá vendendo a bala, o doce, se abaixe. Tá vendo? Se abaixe, olha aí. Ele esconde quietinho ali. Ela vai deixar de comer, se alimentar pra alimentar a criança que tá pedindo ali, tá vendo? Olha lá, olha lá. Tá vendo a coisa mais linda do mundo, né? Coisa mais emocionante. O mais importante é que o pai não tá vendo, tá vendo? Até o pai perceber. Quando o pai perceber, a ação muda, tá vendo? Ele viu a ação da criança, né? Até agora não viu ainda, mas ele vai ver agora. Ele tá simplesmente comendo, se esbanjando na partura, comendo, olha o celular, olha uma coisa. E a criança que tá filha dele, deixa de comer. Olha lá, ele bebe à vontade. Ela faz de conta que vai comer, né? E dá na boca da criança. Olha lá, que coisa mais linda. Ela dando um caldo de cana pra criança. Né? Dá pra chorar de emoção numa cena dessa, né? Agora, presta atenção no que o pai dela vai fazer, né? Ele não se tocou ainda. Ele não se tocou. Tudo que ele comendo aqui, a menina vai dando pra ele, ó. Até o pai ver, quer ver? Agora o pai fragou, quer ver? Olha a ação, ó. Olha. Tá vendo, ó. O que você acha que ele vai fazer? Olha lá. Parece que você vai fazer. O que você acha que ele vai fazer? Olha. Agora ele se tocou, né? Ele se tocou do que ele tava fazendo, ó. Se tocou. Viu que a filha dele tava ajudando. Que exemplo de pai ele daria pra filha. Se a filha dele fosse a filha, ele viesse precisando. É interessante, né? Olha lá, tá vendo? Olha lá. É. Agora ele vai mandar o garçom servir também a criança. Ele vai mandar também servir a criança. Eu achei que ele ia... De princípio, eu achei que ele ia botar a criança pra correr. Né? Mas ele se comoveu com a filha. Né? E mandou servir também comida e tudo pra criança. Pra comer à vontade. Né? Então... Até então ele não tinha percebido o quão importante ajudar o próximo, não é isso? A filha dele tava deixando de comer. De comer e alimentar aquela criança, ó. Né? Ele sentiu... Ele sentiu-lhe o desejo de ajudar a criancinha. Justamente porque a filha dele tava deixando de comer. Pra alimentar a outra menininha. O rapazinho que ele já conheceu agora. O menininho. Né? Situação como essa. Passa a perceber a cada momento da vida da gente. A gente não... Vê. Né? Ou finge que não vê. Quantas vezes...